...imagens de arquivo, computação e reconstituições para ilustrar uma teoria controversa de fatos históricos. Objetos voadores com performances incríveis registrados por testemunhas confiáveis. Serão veículos alienígenas ou ilusões de ótica? Ou será que existe alguma explicação mais sinistra? Existem novos indícios que apontam para uma tecnologia nazista secreta? E há uma conspiração pós-guerra para manter os OVNIs como mistérios até hoje. OVNI NAZISTA O Centro Nacional de Registro de OVNIs recebe todos os meses 400 notificações de avistagens. Objetos em forma de disco, naves triangulares e luzes voadoras são as descrições mais comuns. Muitos acreditam que os OVNIs vêm do espaço sideral. Mas existe outra teoria de que o que chamamos de OVNI foi criado na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha de Hitler. Novas pesquisas revelam que os engenheiros nazistas trabalharam em naves em forma de disco, decolagem vertical e sistemas avançados de propulsão. Depois da guerra, os militares norte-americanos levaram esses projetos aos Estados Unidos, junto com centenas de cientistas e engenheiros alemães. Dois anos mais tarde, em 1947, os Estados Unidos tiveram sua primeira onda de avistagens de OVNIs, assim como o resto do mundo. Seriam os OVNIs aeronaves secretas norte-americanas desenvolvidas a partir dos projetos confiscados dos alemães? Para descobrir isso, temos de estudar as mais intrigantes avistagens de OVNIs, as testemunhadas por pilotos profissionais treinados em observação aérea. O primeiro desses relatos data dos meses finais da Segunda Guerra. Documentos confidenciais britânicos e norte-americanos revelam que os pilotos aliados viram objetos voadores estranhos nos céus da Alemanha. As tripulações viram objetos estranhos que não conseguiam identificar. E quando os contataram ou tentaram fazer contato, eles não agiram normalmente, como aeronaves convencionais. Os homens apelidaram os objetos de Foo Fighters, por causa do bordão de um personagem de histórias em quadrinhos da época. Mas não havia nada de engraçado nesses encontros. O pesquisador Kit Chester entrevistou 12 testemunhas dos Foo Fighters e analisou dezenas de relatórios de pilotos aliados. Alguns pilotos acreditavam que realmente eles estavam voando a velocidades altíssimas de milhares de quilômetros por hora, pela rapidez com que cruzavam os céus e se afastavam. A maioria dos veteranos com quem eu falei já faleceu menos um. E seu nome é Major Harold Augsburg. Era comandante do Esquadrão 415. Eu vi uma luz na asa direita. Não dava para saber a que distância estava, mas me seguia. Para onde eu virava, ela virava. O operador de radar procurou e disse que até podia ver uma luz, mas não tinha nenhum avião no sistema de radar. Então, fizemos a volta para ver o que era aquilo. E quando chegamos perto dela, de repente aquilo explodiu e sumiu. Como se fosse um foguete. No começo, eles mantiveram silêncio sobre o que tinham visto. Era uma coisa secreta. Ninguém tocava no assunto. As avistagens de Foo Fighters percorreram toda a cadeia de comando das forças armadas norte-americanas. Muitos acreditaram que eram armas secretas alemãs. Alguns cientistas de Washington foram para a França para tentar investigar o que era aquilo. E eles não tiveram resposta. E então, eles disseram aos homens para ficarem quietos. Mas os relatórios vazaram e os grandes jornais estamparam manchetes sobre os objetos misteriosos. Bolas de fogo estavam perseguindo caças americanas. Os aliados tinham boas razões para temer qualquer nova arma alemã. Mísseis V1 e V2 estavam caindo sobre a Inglaterra. Os caças nazistas atiravam contra os bombardeiros aliados e Hitler falava sobre novas armas espetaculares que estavam sendo desenvolvidas para dar a vitória à Alemanha. Se os Foo Fighters que perseguiam os aviões aliados eram mesmo armas secretas nazistas, deveriam estar vindo de instalações alemãs altamente secretas, numa série de bunkers subterrâneos. Desde o verão de 1944, a máquina de guerra alemã havia se mudado para baixo da terra para escapar do pesado bombardeio aliado. Na Polônia, na Áustria e na antiga Czechoslováquia, vastos complexos subterrâneos foram escavados com trabalho escravo. Aquelas instalações abrigavam fábricas de munição e de motores de aeronaves. Era lá que trabalhavam os cientistas de Hitler, homens com a missão de criar a arma definitiva que traria a vitória à Alemanha. Os revolucionários aviões a jato de Hans von Honheim cruzavam os céus. Os irmãos Horten construíam aeronaves super avançadas em forma de asa delta. Alexander Liebisch trabalhava numa aeronave de decolagem vertical. Em Pernimund, o lendário engenheiro de foguetes Werner von Braun construiu os primeiros mísseis balísticos. E mais radical ainda, homens como Victor Schauberger pesquisavam novas fontes de propulsão. É um belo exercício tentar imaginar o que aqueles caras estavam pensando, porque era tudo tão novo e permitiu a eles entrarem em áreas muito além dos paradigmas ocidentais, além do que dizia a ciência ocidental. Isto é que é a ciência. E os nazistas disseram, não, isto é que é a ciência. Essa operação imensa estava sob o comando do general da SS, doutor Hans Kammler. Engenheiro de profissão, Kammler redesenhou os fordos de Auschwitz para maior eficiência. Em 1943, ele liderou a destruição do gueto de Varsóvia. E em 1944, passou a comandar o programa nazista de armas secretas. Trabalhando no complexo de escuda em Pilsen, na antiga Tchecoslováquia, Kammler e um grupo seleto criaram, testaram e aprovaram projetos de armas avançadas. Algumas eram tão radicais que poucas pessoas conheciam todos os detalhes. Os alemães trabalharam em vários, eu diria, sistemas de armas aéreas não convencionais. Para construir alguns objetos mais ou menos circulares. De decolagem e pouso vertical, por exemplo. A decolagem vertical era a prioridade máxima para a equipe de Kammler. As estradas alemãs estavam sendo destruídas pelas bombas. Eles precisavam de uma aeronave que não dependesse de uma pista de 250 metros. Um dos projetos era promissor. D-Clock. O sino. O sino. O sino. O sino. O sino.